Meu nome é Vitor, tenho 12 anos, sou aqui do Pedro Torres. A minha pergunta é, a vacina do HPV pode causar alguma doença? Tião responde, Tião responde. Responde aí, doutor Tião. Essa é uma pergunta que, aliás, eu também sempre tive. Por quê? Pra que serve? A vacina do HPV, né? Existem alguns vírus que são transmitidos na relação sexual. Dentre eles, o HPV. Então, pra proteger o menino ou a menina, a gente oferece uma vacina que contém vários tipos de vírus, sendo eles os mais comuns, pra impedir que você tenha um câncer. Então, pra isso que a gente fornece, pra isso que a gente incentiva a vacinação contra o HPV. E, realmente, pode causar alguma doença a vacina, não? A vacina, ela não causa doença. O que a vacina faz? Ela estimula o teu corpo a produzir células de defesa, anticorpos, pra impedir o agravamento da doença. Então, ou seja, você pode ter até contato com o vírus, mas as tuas células impedirão, por exemplo, que você tenha um câncer. Então, é pra isso que serve a vacina.